Olá, a presidenta Dilma Rousseff está a caminho da cidade do México. Ela vai fazer uma visita de Estado ao presidente mexicano. As relações comerciais entre Brasil e México vão ser um dos principais assuntos tratados pelos dois presidentes. A repórter Eluana Karen está na capital mexicana e traz as informações. A presidenta Dilma Rousseff chega à cidade do México na noite desta segunda-feira. Essa é a primeira visita de Estado dela ao México. Aqui no Palácio Nacional, a presidenta vai se reunir com o presidente Henrique Penha Neto. Estão previstas as assinaturas de três acordos. Um de cooperação turística, outro para facilitar os serviços aéreos entre os dois países e um terceiro acordo de investimentos, com a definição de regras para as trocas comerciais entre Brasil e México. A ideia é aumentar a compra e a venda de produtos entre os dois países. Segundo o Ministério de Relações Exteriores, o Brasil é o segundo país que mais recebe investimentos mexicanos, atrás apenas dos Estados Unidos. São cerca de 23 bilhões de dólares em áreas como alimentação, bebidas e telecomunicações. Da cidade do México, Luana Karen. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff ao México. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!